Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, celebramos o 17º Domingo do Tempo Comum. E a liturgia continua a nos apresentar a figura de Deus como este grande pastor, que conduz o seu povo, que preocupa-se com cada uma das suas ovelhas, que cuida do seu rebanho, não deixando faltar nada àqueles que ele conduz a esta bem-aventurança. A primeira leitura, tirada do Livro de Reis, do capítulo 4, nos mostra como o grande profeta Eliseu, depois de ter desmascarado os falsos deuses, demonstra o poder do Senhor, do verdadeiro Deus de Israel, alimentando aquelas pessoas que estavam com ele, que ali testemunhavam, então, a veracidade daquilo que ele pregava. Alimenta estas pessoas com vinte pequenos pães. Assim, mais de cem pessoas comem, até a saciedade, e ainda sobra, conforme lhe havia dito o Senhor. Este sinal realizado como testemunha, como testemunho de que este é o Deus verdadeiro, que cuida do seu povo, que caminha com o seu povo, que se preocupa com o seu rebanho. O mesmo milagre vemos repetido no Santo Evangelho, só que de uma forma muito mais retumbante, muito mais magnânima. Quando o Nosso Senhor, após estar pregando durante vários dias para aqueles que o seguiam, para aqueles que estavam escutando, então, ele percebendo a fome daquele povo, que não tinha mais alimento, ele realiza este grande milagre. Cinco pães, dois peixes. Alimentam uma grande multidão. Diz aqui a palavra mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, milhares de pessoas são alimentadas a partir daqueles cinco pães e dois peixes. Este milagre que pronuncia um outro ainda maior, que seria o milagre eucarístico, aquele do pão vivo descido do céu, ele é como uma preparação. Ele deve ser visto como em função de algo maior. Na verdade, antes deste alimento físico e corpóreo, Nosso Senhor havia alimentado a alma, o coração daquelas pessoas, ensinando-lhes a doutrina e o caminho de santidade e de salvação. Hoje, a nossa sociedade se ressente da falta deste alimento. Não porque o alimento não esteja disponível. Está disponível. Mas, infelizmente, aqueles que têm o dever de alimentar este rebanho, muito pouco têm feito neste sentido. Também, quantas ovelhas deixando o redio, quantas ovelhas deixando o alimento excelente dado pelo próprio Deus à sua igreja e distribuída por seus pastores, por aqueles que têm a responsabilidade, de pregar a palavra de Deus, quantas destas ovelhas vão, então, buscar alimento fétido, perdido em pastagens equivocadas, com falsos pastores esparramados por este mundo atual. Nós vemos que a nossa sociedade está doente, anêmica, desnutrida, enfraquecida, morrendo. E quando se diz morrendo, morrendo não apenas fisicamente, mas morrendo espiritualmente, psicologicamente, socialmente. Nós vamos assistindo de maneira horrorizante todo este processo de demolição da nossa sociedade. E por que estas coisas acontecem? Por que as pessoas hoje sofrem tanto? Por que as pessoas, elas não sabem lidar, às vezes, com problemas os mais banais, os mais pequenos? As pessoas perderam a capacidade de lidar com os problemas, a capacidade de sofrer. As pessoas, elas perderam a capacidade de perdoar, a capacidade de conviver, a capacidade de recomeçar, porque elas perderam a capacidade de amar. E perderam esta capacidade de amar porque se afastaram daquele que é a fonte de todo amor, aquele que é o alimento para a nossa alma. As pessoas, elas se sentem fracas diante dos vícios, seja quais forem estes vícios, seja a vaidade, o orgulho, a sensualidade, a embriaguez, seja, então, a fofoca, seja, ali, os vícios que circundam a vida cotidiana de cada um de nós. As pessoas se sentem fracas, mesmo aqueles que frequentam a igreja, aqueles que têm uma certa consciência do que seja a vontade de Deus, daqueles que têm uma certa consciência de quais são e do que significam os mandamentos do Senhor. A grande parte, enfim, torna-se incapaz de viver porque o alimento tem sido insuficiente, seja por falta da parte dos pastores, seja por falta por parte das próprias ovelhas que não buscam este alimento. E hoje a sociedade se ressente disto, a igreja se ressente disto, de ovelhas mal cuidadas, ovelhas fracas, que não têm esta capacidade de caminhar, caminhar atrás do seu pastor maior, que é Jesus Cristo, porque não têm sido alimentadas. Meus amados irmãos, São Paulo, quando ele escreve, a segunda leitura de hoje nos fala sobre isto, escreve aos efésios, falando a eles e a cada um de nós, ele exorta aquelas pessoas, ele preso ali, amarrado em suas cadeias, em suas algemas, ele escreve ao povo dizendo, rogando a eles que procurem viver de maneira digna, à altura daquela vocação a qual todos nós fomos chamados. Ou seja, vocês foram resgatados, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Portanto, procurem fazer por merecer a graça que vos foi dada, fazer por merecer o sangue que por vós foi derramado. Procurem então se esforçar de obedecer a lei de Deus. São Paulo se preocupa basicamente com duas coisas, com a retidão da doutrina, a retidão da doutrina, para que não caiam em falsas doutrinas. Aquela mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento e que hoje, infelizmente, acontece em abundância. Aquilo que Eliseu combateu, os falsos deuses. São Paulo então insiste, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Espírito, uma mesma esperança que nos une. Então, a retidão da fé, a doutrina, e este alimento espiritual, o conhecimento das coisas de Deus, como é necessário que o povo hoje possa obter novamente, como é necessário que os pastores se preocupem mais com esse aspecto. O inimigo tem como que distraído, é enganado, tantos pastores, sejam bispos ou sacerdotes, que preocupam-se demasiadamente com aspectos materiais, apenas com a construção do templo, apenas com a construção de um salão paroquial, apenas com obras sociais, seja elas quais forem, mas as ovelhas estão passando fome. Alguns, de maneira equivocada, dedicam-se ali, exaustivamente a obras sociais, que são beneméritas, que são beneméritas, mas que acabam não saciando o coração das pessoas, porque a lógica foi invertida. Jesus diz, no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 6, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão dadas em ecréscimo, e não o contrário. Portanto, a caridade em favor daqueles que sofrem, o cuidado do corpo, o cuidado do psicológico, ele surgirá do coração convertido a Deus, porque alguém que é convertido a Deus não será indiferente aos sofrimentos dos seus irmãos, não será indiferente aos sofrimentos daquelas pessoas que lhe circundam. Nós não podemos fazer tudo, mas alguém que acredita em Jesus Cristo, alguém que olha para o exemplo da vida de nosso Senhor e dos seus santos apóstolos, e de todos aqueles homens e mulheres que o seguiram no decorrer dos séculos, não ficarão indiferentes diante do sofrimento dos seus irmãos. Jamais alguém passará fome aonde houver cristãos, e se alguém passa fome em uma comunidade, em um bairro, em uma cidade, aonde há cristãos, é sinal de que o cristianismo destas pessoas é fajuto, é miserável, é um cristianismo falso, que não se abre à necessidade dos seus irmãos. Mas aonde, onde as pessoas receberam a pregação do evangelho, aonde as pessoas aprenderam os mandamentos de Deus, onde se vive a unidade na oração, onde se crê que Jesus Cristo é Deus e Senhor, onde se aprende e vivencia, ou pelo menos ao esforço de vivência do verdadeiro evangelho, a caridade é uma consequência. E é isto que São Paulo, ele se preocupa em primeiro lugar, a retidão da doutrina, a fim de que as pessoas conhecendo aquilo que é certo possam colocar em prática. E depois, ele vai preocupar-se com esse aspecto esse aspecto prático, não apenas a caridade em favor dos que sofrem da sua carne, mas a expressão da vivência desta fé em Deus, nosso Senhor, porque o próprio Cristo disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se vos amardes uns aos outros. E como este amor se manifesta de várias formas, na convivência, no esforço de fazer com que os meus irmãos sejam felizes, no esforço de servi-los, no esforço de perdoá-los quando eles pecam contra mim, quando eles fazem algo que me faz sofrer, que me desagrada. Então, isto é a verdadeira caridade. Por isso, São Paulo, ele vai dizer, com toda a humildade, doçura e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade. Com toda a humildade, doçura e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade. Isto é expressão, isto é expressão da vivência da fé que foi aprendida e que deve ser colocada, portanto, em prática. Se não há esta caridade para com o próximo, então a nossa fé, ela não é verdadeira, é apenas uma teoria que não irá, não será capaz de nos salvar. Aqui, então, temos dois aspectos. O aprendizado correto daquilo que é a vontade de Deus através do ensino da doutrina. Daí a necessidade que todos nós temos de estudar o catecismo, estudar os documentos da igreja e, sobretudo, a palavra de Deus orientada por este mesmo catecismo e pelos documentos da igreja, a fim de que nós não venhamos a interpretar a palavra de Deus de maneira equivocada, de maneira errada. E a necessidade de se rezar para que os nossos pastores, bispos e sacerdotes se ocupem com aquilo que é a razão de ser do seu ministério, ou seja, a salvação das aulas, a salvação das ovelhas, e para isto possam alimentá-las de maneira adequada, primeiro ensinando-lhes a verdade, porque o povo hoje tem se perdido, porque não conhece as coisas básicas, mínimas, elementares, para que possam se salvar. Temos visto uma multidão de pessoas caminhando para o inferno e mesmo quantas pessoas dentro das nossas igrejas que estão ali dentro, mas estão caminhando também para a condenação, porque estão dentro das igrejas, mas não aprendem a doutrina, não são alimentadas com a verdade, continuam ainda a alimentar-se da podridão do pecado, uma multidão de pessoas vivendo juntas sem serem casadas, uma multidão de pessoas frequentando falsas doutrinas, acreditando em ideologias perversas como comunismo, socialismo, como ideologia de gênero, uma multidão de jovens e adultos que estão aí alimentando-se com a impureza do pecado, em programas, em ambientes que ofendem tanto a Deus, uma multidão de pessoas que têm aderido à moda do mundo, que não mais manifesta o seu cristianismo na forma de se comportar, na forma de falar, nos lugares onde frequenta, naquilo que canta, naquilo que faz, enfim, aderindo a este mundanismo que, infelizmente, cada vez mais está dominando a mente e o coração do nosso povo. É preciso alimentar as pessoas com a verdade e deixar muito claro o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. É preciso ensinar os mandamentos com clareza, com simplicidade e clareza, para que as pessoas, conhecendo a verdade, possam, então, esforçar-se de caminhar nesta mesma verdade e assim santificar-se e assim salvar-se. Esse alimento da palavra de Deus que tem sido tão sonegado, é preciso, então, proporcioná-lo a todo o rebanho de Deus. Isso cabe, em primeiro lugar, aos próprios padres e bispos, aos missionários, aqueles que receberam esta responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Nós devemos ser presença de Cristo, presença de Deus para esses nossos irmãos. Mas é claro que esta missão evangelizadora se estende a todos os outros batizados, que têm também a responsabilidade de apresentar Cristo para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para aqueles que, de alguma forma, não o conhecem, aqueles que ainda não perceberam a necessidade de se viver da graça de Deus, de se frequentar a igreja, de se participar da Santa Missa, de se buscar o alimento eucarístico, porque sem a Eucaristia nós não somos capazes de sobreviver. Nós ficamos desnutridos espiritualmente, nós ficamos enfraquecidos. É preciso que as pessoas tomem a consciência da necessidade deste alimento, a fim de que possam, então, buscá-lo cada vez mais, sabendo que é o próprio Cristo, vivo, ressuscitado, que fortalece a nossa alma, nos tornando capazes de fazer o bem, nos tornando capazes de evitar todo o mal. Hoje, as pessoas sofrem tanto por falta deste alimento espiritual. Se todas as pessoas soubessem que pela oração, pela sã doutrina, pela oração, pela frequência dos sacramentos, ou seja, pela graça de Deus que nos vem, sobretudo na confissão da Santíssima Eucaristia, então, nós podemos, nós teremos a força necessária para podermos vencer os nossos vícios, para que nós possamos fazer o bem ao nosso próximo, para que nós possamos, então, superar tantas dificuldades que no dia a dia se apresentam, para que nós sejamos capazes de perdoar as pessoas que nos ofenderam, que convivem conosco, que nos prejudicaram, para que nós sejamos capazes de prosseguir de maneira feliz a nossa caminhada, sem guardar mágoas, rancores, ressentimento que destroem e corrompem, que corroem uma pessoa por dentro. As pessoas hoje, elas ficam doentes no corpo e na alma por falta deste alimento espiritual, a sã doutrina, a graça de Deus, porque falta consciência do que significa e faltam aqueles que dêem esta consciência ao nosso povo. Supliquemos, amados irmãos, a graça de que não falte mais ao rebanho de Deus, o alimento da salvação, seja a palavra, seja a Santíssima Eucaristia e que um povo convertido se preocupe com o bem do seu próximo, físico, psicológico e material, de forma que todos, enquanto cristãos, possam partilhar desta alegria de crer e viver no único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. e o Senhor Jesus Cristo. Obrigado.